Zuman's Play, uuuuh! A polícia, a polícia ali! Vai abordar, vai abordar! Foi mal, a polícia foi mal Foi mal, foi mal Tô limpo, tô limpo, tô limpo Vai ficar chegando Beleza Vou lá, vou lá, vou lá Vou levar a moto aqui, ó Aham O que que eu tenho, pô? É fuga! É fuga, rapaziada, é fuga, pô! Acelera, acelera! Vai, vou parar não, pessoal! Sou gente boa, pô! Nossa, só o Fuscão ali! Ai, ai, ai! Nossa, ruim, mano, que esse horário tem muito pleno de servidor, rapaziada! Se eu não tomar cuidado, eu tô na roça! Oxi! Ixi! Ixi, eu acho que o policial batou em alguém lá, mano! Tô falando, é muito pleno de servidor, rapaziada! Mas tem que tomar muito cuidado, mano! Porque a chance de dar ruim é gigante! Olha, foi não, foi não! Pega ele! Pega ele, pega ele! Opa! Foi que foi, foi que foi! Foi que foi, foi que foi! Ai! Nossa Senhora! Eita, pô! Nossa! Quase morrer! Pô! 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 Tô sem CNH, pessoal! Felizmente! Dois mil anos depois! Já, já, pô! Já, pô, já! Pô, já! Deixa ele vir aqui na nossa! Ó, foi o seguinte... Aqui a pedida ao cliente! Se quer ir para a cor, 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 se quer ir para, com a cor, se quer ir para fazer empopar? eu vou tirar eu vou fazer mamãe mandou eu tenho que apontar aqui ó mamãe mandou eu escolher esse daqui mas como eu sou teimoso eu vou fugir pega nada pô pega nada correndo com a mão na cintura com a mão no saco quer dizer deixa eu cato aí policial os cara falou que eu escolhi a viatura que eu queria que eu queria e aí aí ó escolhi escolhi a minha torna a minha torna procurando mais ali para que ele vai me dar reforço mano só tem um só tem um rapaziada só tem o steve só tem o steve não acredito vai ser fuga de a pé mano se tudo der certo vai ser fuga de a pé rapaziada e aí Só tem o Steve atrás, mano. Ah, mano. Ei, dá carona, dá carona, dá carona. Vai, 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 foge, 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 foge. Corre, corre. Corre, corre, corre. Eita, o Mito Zumbi é muito doido, velho. Eita, rapaziada. Cuidado, hein, rapaziada. Valeu, mano. Tira o piloto, tira o piloto. Aí, garoto, salvou nós, moleque. Tava devendo aí pro Chris dar uns belzinhos aí. Valeu, garoto. Ainda bem que minha coluna já é quebrada, rapaziada. Ele já me atropelou a coluna ali. Passar lá perto. Procura ele, Steve. Nossa, é muito cidadão, mano. De carro aqui vai ser difícil. Olha lá, olha lá o Steve. Procura ele, Steve. Procura ele, Steve. Ele tá por aí, pô. Procura ele, procura ele. É, não segue não, irmão. Para de seguir. Deixa eu tirar o chat aqui. Olha lá, olha lá. Procura ele, procura ele. Isso, ele foi pra lá mesmo. Ele foi pra lá mesmo, pô. Ele tá lá, pô. Onde o Steve tá apontando lá. Nossa, mano. Vai dar... Isso, fuga de carro que eu acho que não vai durar nada não, rapaziada. Tem muito prêmio de servidor urbano. O servidor aqui, BGR, é lotadão, rapaziada. Qual foi a tática levando os postes? Acelera, acelera, acelera. Bora, bora, bora. Calma, calma. Fuga de carro, fuga de carro. Nós nem treinou. Tava dando de fuga de moto. Mas dá nada. Nós improvisa, nós improvisa, nós improvisa. É fuga, é fuga. Ah, outra viatura aqui, velho. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Meu Deus do céu. Tá ficando pra trás, tá ficando pra trás, rapaziada. Pode ser que dê bom. Você tá aí brincando, você tá aí brincando. O mecânico tá sendo uma pedra no nosso sapato ultimamente, hein, rapaziada. Esse carro derrapa muito, rapaziada. É complicado. Mas bora, bora. Ih, vai dar bom, hein, vai dar bom, hein. Esse cara aqui tá sem micro, mano. O cara salvou nós, mas não tem... A garganta tá ruim. Deu bom, pô, é isso, pô. Gostei do carro, hein, gostei do carro. Não, já tinha uma polícia atrás, rapaziada. Polícia já achou nóis. Ei, policial, tem um cara de carro vermelho que se deu o furo, não sei. Esse aqui foi. Ele tá ali na frente, ele tá ali na frente. Não foi ele lá. Não, policial. Deixa eu tirar o... Bora, bora, rapaziada. Bora que é fuga, mano. Fuga de novo, continuação da fuga, bebê. Continuação da fuga de carro, né, rapaziada. Vamos continuar da fuga de carro aqui. Já que nós começamos a dar fuga de carro, no vídeo que era pra ser fuga de moto. Vamos embora, vamos embora. Nossa, esse carro aqui... Tem que lembrar que esse carro aqui, pra frear, pra virar praticamente sem frear. Não dá pra virar sem frear praticamente, mano. É muito difícil. Muito complicado. Acelera, acelera, acelera. Bora, 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 bora. Tá ficando pra trás, hein. Acho que vai dar bom, acho que vai dar bom, rapaziada. Ei, Samu. Samu virou pra onde vai virar. Ah! Na lixeira, pô. Aí não, hein, policial. Bora na cabeça, bora na cabeça. Ah, lixeira. Bora pra pra aí. Meu Deus. Na lixeira. De novo. Que a segunda chance. Agora tem que ir. Tem que ir. Virou mortal. Tu não vai correr a pé, meu. É perigoso, tá ligado? É perigoso, pô. Alô, aí, policial. Boy, era tão fácil. Era só parar pra conversar. Eu desculpe. Eu rejujei teu sapato. E você tá ligado comigo. Eu acho que colocaram o cimento nesses lixos aí, policial. É, pô. Isso aí é o governo, boy. Isso aí é o governo. É o governo. Contra aqui a criminalidade brasileira. Faz mais sentido, realmente. É pra evitar a pessoa sair chutando lixo, né, pessoal? Não era mais pra ter parado, filho, pra gente conversar? Rapaziada, é o seguinte. No YouTube, não é lugar de você ficar querendo se ficar informado. Perguntar pros homens. Ô, homens, como é que faz isso? Ô, homens, quando é que você faz isso? Ô, homens, o que você tá fazendo? Sei lá o quê. No canal não é pra isso, rapaziada. No canal é só pra você assistir vídeo, comentar, deixar o like referente ao vídeo, entendeu? Quer ficar informado, rapaziada? Quer acompanhar o que eu tô fazendo, quer acompanhar o que eu vou fazer, ou o que eu fiz, ou o que eu penso nisso? Segue no Instagram, que eu tô sempre postando stories frequentemente. Tô sempre se comunicando com rapaziada, tentando responder umas mensagens privadas. Então, aqui é o lugar de você se informar. É no Instagram, rapaziada. Você vai ficar atualizado, eu vou estar falando sobre tudo da minha vida, sobre tudo do canal, praticamente. Então, aqui você vai ficar informado. No canal você não vai ficar informado, você vai só assistir vídeo. Então, para de ficar fazendo perguntas, para de querer saber isso. Quer saber das coisas? Segue no Instagram. Papo reto. E já tô bravo com esses caras que tá achando que canal é pra saber sobre o Zumba, saber o que... Não, não é pra saber nada, rapaziada. O canal é pra você assistir só os vídeos. E pronto, comentar, deixar o like referente ao vídeo, entendeu? Quer se informar, quer saber das coisas? Entra no Instagram ou segue nas redes sociais e acompanha, fechou? Assim você vai ficar informado, beleza? Beleza? Beleza?